Olá Limoeiro do Norte, alô minha região jaguaribana, eu estou aqui na comunidade de Ilha de Santa Terezinha Olha aí, hoje dia 30 de julho de 2021, 30 de julho de 2021 E eu estou aqui às margens do Rio Jaguaribe, observem aí o Rio Jaguaribe, tá certo? O maior rio seco do mundo, o Rio Jaguaribe que já foi versus do grande poeta Demócrito Rocha Ele dizia que o Rio Jaguaribe é uma artéria por onde se escorre e se perde o sangue do Ceará Ele dizia que o mar não se tinge de vermelho porque o sangue do Ceará é azul E aí hoje a gente vê o Rio Jaguaribe nessa situação, a gente encontrar aqui o Rio Jaguaribe dessa maneira Estou aqui com os ribeirinhos, Dona Antônia, vem cá Dona Antônia, a filha dela Ela que é irmã do Dedé, do nosso querido Dedé, o homem do cartão vermelho Dedé da Ilha Vem cá Dona Antônia, fica aqui pertinho de mim Eu já testei, já fiz o exame do Covid e graças a Deus deu negativo Já tive o Covid ano passado Dona Antônia também está bem de saúde, graças a Deus A filha dela também, estamos todos aqui bem de saúde Então podemos falar aqui com essa aproximação, tá certo? Olha, Dona Antônia, a senhora tem dificuldades aqui porque além do Rio Seco É muito lixo e não fazem nada, né Dona Antônia? Não fazem nada É a questão que não fazem nada mesmo Aí a gente espera que eles façam porque o Rio está composto de mato E lixo É, e de lixo, e de lixo, muito lixo Além, além, a gente sabe, né, o poder público muitas vezes faz a parte dele O poder público limpa, cuida, mas as pessoas não se conscientizam, né Dona Antônia? Se conscientizam não, não, não tem consciência não As pessoas mesmo é que jogam lixo, né? Olha aí, a ovelhinha, deixa eu falar aqui com a filha da Dona Antônia, como é seu nome? Maria José Pois é, mas é que nem o meu irmão estava falando É como o meu irmão estava falando Olha, entra prefeito, sai prefeito E olha que essa causa Está com muitos anos que vem nessa situação As pessoas reivindicam, põem praca ali E entra prefeito, sai prefeito E ninguém faz nada por aqui, por nós da ilha Quer dizer, nós só somos lembrados só na época da política Que nós somos gente Aí passou a política, esquece da gente, né? E esse Rio, se Deus mandar muita chuva, ele invade as nossas casas Aí nós temos que desacomodar das nossas casas Pessoas idosas que não podem estar se locomovendo por causa da situação Aí tem que dar um basta nisso Abaixa vocês, autoridade Quando vocês virem de Limoeiro em direção à ilha Olhe para nós, olhe com carinho Veja a nossa situação E faça alguma coisa por nós Essa é a minha reivindicação E muito obrigada Tá certo, obrigado Dona Antônia Obrigado a Maria, a filha dela Agora eu vou mostrar aqui a situação, olha gente Do Rio, a situação do Rio Jaguaribe Tá certo Eu estou aqui mais ou menos por trás da rua Inácio Mendes Só que aqui do outro lado do Rio Tá certo Na comunidade de Ilha, de Santa Terezinha Aqui é o leito do Rio, olha Aqui as margens do Rio Jaguaribe Você que não conhece essa parte aqui em Limoeiro do Norte Vai ter oportunidade agora de ver, olha gente Olha a situação em que se encontra Atenção o poder público, né Atenção as pessoas Vamos se conscientizar, gente Vamos se conscientizar Não joguem lixo no Rio, pelo amor de Deus Não vamos acabar com o Rio Jaguaribe Com o que resta aqui do nosso querido Rio, gente Olha a situação Olha, muito lixo, gente Muito lixo mesmo E como ela falou, né A Maria falou O Rio está aterrado de lixo De mato De tudo quanto é ruim, né De tudo quanto não tem serventia Aqui, olha Então se as águas A gente não sabe da vontade de Deus Se as águas Se chover bastante E as águas E chover muito E vier muita água O que é que vai acontecer? O Rio vai botar pra fora Porque ele não tem pra onde correr Porque ele está entupido Ele está invadido de mato Ele está invadido de lixo E vai botar Claro, vai botar o povo todo pra correr Aqui das suas casas, gente Então, muita atenção Olha, hoje dia 30 de julho de 2021 Olha a situação Do Rio Jaguaribe Em Limoeiro do Norte Mas em uma adanete O Irapuru Jaguaribana De Limoeiro do Norte No Ceará Para o Mundo Limoeiro do Norte